Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, tudo bem com vocês? Bruxão de volta aqui trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo aqui que hoje não saiu às 14, porque a nossa dona EA simplesmente esqueceu de mandar o conteúdo sim, a EA esqueceu que tinha que soltar o conteúdo, o hype das 14 e às 16 horas dessa quinta-feira, dia 30, veio aqui o DME do jogador de aniversário do FUT o grande Alexandro Estubas, é o Tubas, não tem jeito queria deixar ressalvo aqui do pouco caso que a EA faz com a gente que é consumidor cara, os servidores são uma merda, o conteúdo atrasa, não veio o token ontem que era pra ter vindo tuitaram que viria hoje, não veio o token do dia 29, tuitaram que viria dia 30 além de não vir o do dia 29, hoje não veio o do dia 30 também ou seja, a gente tá dois dias atrasado no conteúdo porque essa empresa simplesmente sabe que cagando e dando pra gente a gente vai comprar o jogo no ano que vem porque não tem concorrente então dona EA Sports, pelo amor de Deus, tenha pelo menos o mínimo de senso com a gente e dê um parecer e pelo menos respeite o consumidor que alimenta suas finanças porque a gente sabe que a subida é longa, mas o tombo também é grande a Konami é prova disso, deixou a gente de lado por um tempo e perdeu totalmente o posto pra EA né mas sem muito choro aqui, isso é um assunto pra um outro vídeo fica aqui só essa ressalva mesmo que eu tô muito indignado com o que a EA vem fazendo com a gente ou melhor dizendo, o que a EA não faz pela gente, ela simplesmente caga e anda pra gente mas vamos falar do Alexandre que veio, já tinha vazado chegou a cartinha dele hoje então por DME e vamos analisar aqui o preço, analisar a carta e ver se vale ou não a pena fazer esse DME né lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve, ajuda muito tá deixa seu like e ativa o sininho pro YouTube soltar esse vídeo pra mais pessoas sem muito mais delongas, bora pra vinheta e bora analisar a carta juntos tá eu não vi a carta ainda Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante Alex Sandro aqui então, lateral esquerdo brasileiro da Juventus chegou né aqui na carta básica dele, na face card dele deixa eu mudar aqui, ele vem com 89 de overall, 89 de ritmo, 7x4 de finalização, 8x3 de passe, 8x9 de condução, 8x6 de defesa e 8x8 de físico ele tem 1,80, ele tem 5 de drible, que foi o upgrade que ele ganhou 5 de fim dele no lateral, eu acho que chega muito tá, eu acho que chega muito eu uso muito lateral pra atacar e 3 de perna ruim né ele faz lateral esquerdo e faz, no caso o ADE que também é o lateral esquerdo, seria o ala defensivo esquerdo aqui né pela nomenclatura os atributos da carta aqui, o pace é meio fake, mas não tão ruim tem 8x5 de aceleração, 9x3 de pique ele tem um chute baixíssimo né, mas pro lateral não importa tanto, raramente tu chuta com o lateral 89 de força do chute, 82 de chute de longe, 77 de voleio lembrei de um gol que ele fez de cavadinha, se eu não me engano foi ele que fez um gol de cavadinha no Fábio contra o Cruzeiro, que foi uma maravilha, 80 de visão, 9x3 de cruzamento hum, aquele German Cross hein, 85 de passe curto, 75 de lançamento, 8x9 de curva ele tem agilidade aqui, 8x6, equilíbrio 8x7, reação 88, controle de bola 91, condução 89, frieza 89 a interceptação dele é 84 aqui na defesa, o cabeceio 85, ele não é muito alto 8x4 na sua defensiva, dividido em pé 91, o que é muito bom e 85 de carrinho, aqui no físico ele é muito bom tá, no físico aqui a carta é muito boa 88 de impulsão, 89 de fôlego, 87 de força e 90 de combatividade tá cara, olhando os status e até pelos links que são ótimos né ele salva o teu de Maria de link, o teu Pogba tem o Bremer que linka forte com ele, seu time for mais iniciante enfim, é uma carta interessante aqui, a gente vai ver o preço dela mas pra um lateral tá com status maravilhosos né lembrando que ele tem 1080 de altura, não é tão baixinho é, gostei da carta aqui, que vem com driblador em velocidade e o preço me assusta, vamos ver como é que vem essa bomba né a lidar com os preços dos últimos jogadores que aí tem mandado 3 elencos, um elenco 86, um elenco 85 e um elenco 82, achei justíssima tá achei justíssimo o preço dessa carta, claro, tem cartas melhores no mercado igual o Cap de Vilha e o Theo Hernandes eu não acho que ele seja melhor do que o Theo Informe, por exemplo o Theo Informe tem uma body type muito boa e pega elenco e fica um arquiteto ainda né mas eu acho que com forragem aqui, o elenco 82, um duplicado, um 85 talvez o 86 seja o mais difícil de fazer mas ainda assim, você vai gastar pouca coisa aqui de forragem ao meu ver, tá valendo a pena fazer sim né é... tem links bons, é um atleta bom é uma cartinha que tá interessante, tá decente hum... claro, não compensa gastar coins como eu sempre falo em todos os DMEs se for pra gastar coins, compra alguém do mercado, pelo amor de Deus o 5 de drible justifica um pouquinho o preço é raro ter 5 de drible né, nos jogadores mas eu acho que vale sim a pena tá eu acho que vale sim a pena até pra usar ele como um lateral solto pra quem viu a 4-3-2-1 né tem um vídeo aqui no canal sempre deixa o lateral pra participar do ataque que joga com um ala, com um ponta praticamente faz a duplicada ali com um ponta daquele lado e acho que ele seria um cara interessante gostei do status defensivo, gostei também do drible é... gostei do ritmo cara, vale a pena sim fazer essa carta e a série A é carente lateral esquerda né só tem o Theo mesmo depois tem o Spinazzola que era DME e a Juventus é um time carente de links porque tem cartas boas mas tem poucos links né poucas cartas compráveis no mercado o Alexandre é mais uma que não vai ser comprável no mercado mas é uma carta que eu não deixaria passar além de ser E-Santos ou seja, vai chegar no time lendário do Tubas tá é... comenta aqui embaixo se você vai fazer ele se você acha que vale a pena ou não é... se você vai encaixar ele no time da série A ou um time que vai ter por causa do Pogba por causa do Jumarinha, enfim comenta aqui embaixo o que você vai fazer e claro, obrigado por assistir até aqui não esquece de se inscrever de dar o joia e de ativar o sininho pro YouTube entender que o vídeo valeu a pena beleza? um beijo fui!